Sobre mim É tão bom sonhar teus sonhos Serei achado de ti Pra sempre tua sozinha Eu nasci de novo Nasci de novo Pra se levar de novo Eu te ajudo Eu te farei Como um jardim fechado O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã E alma leva ao Senhor Ele já fez e fará outra vez Enquanto o levo veja o livramento do Senhor O que ele é bom E é o seu amor Aleluia E assim está